Uma imagem muito bonita do Ronaldinho de agradecimento. Salve, salve, internauta. Bem, minha gente amiga, infelizmente uma notícia muito triste, acabei de saber. Faleceu a mãe de Ronaldinho Gaúcho, aos 71 aninhos, minha gente amiga, de Covid-19. Morreu na tarde deste sábado, dia 20 de fevereiro de 2021, Dona Miguelina, mãe do craque Ronaldinho Gaúcho, aos 71 aninhos. Dona Miguelina estava internada desde dezembro de 2020 e morreu vítima de Covid-19. Em dezembro, minha gente amiga, o craque pediu orações à mãe, que era internada para se tratar da doença. Abre aspas. Queridos amigos, minha mãe está com Covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe. Fecha aspas. Pediu aí, minha gente, o craque. Dona Miguelina tem uma relação especial com a torcida do Atlético de Minas Gerais. Em 2012, a mãe do jogador se tratava de um câncer e a torcida, gente, estendeu uma faixa no estádio Independência em uma partida contra o Grêmio, desejando sua pronta recuperação. O jogador, Ronaldinho, ainda não se manifestou sobre o falecimento da mãe. Quando viu aquela bandeira com a foto da dona Miguelina, um momento muito difícil da vida dele, e ele chegou a revelar que depois de ver aquela imagem, ele disse, vou ficar agradecendo. Uma imagem muito bonita do Ronaldinho, de agradecimento. Uma imagem muito bonita do Ronaldinho, de agradecimento. Obrigado.